rapaziada voltamos com o detonado de legenda of zelda pegamos uma graninha ali, estou dando um passinho do michael jackson certo? e vamos continuar o detonado do jogo lenda de zelda o que esse malo está para dizer aqui pegou dinheiro meu, você é fora meu cara e lá vem o guarda já era guarda já era não sei se é para entrar nessa floresta agora não, não lembro dessa floresta aqui acho que eu peguei o caminho errado olha o mapa, deixa eu passar, me deixa opa money 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 vamos tentar achar o máximo de money possível toma otário, toma amaste tesouro finalmente não, fui enganado, não é a espada mestre falo com esse cara aqui e aí, por 100 rubis eu deixarei você abrir um baú e levará o tesouro demorou então o cara me passou a pena perdi dinheiro galera perdi dinheiro, joga de azar não vale a pena perdi dinheiro, joga de azar não vale a pena isso aumenta o nosso olha esse cara aí e aí criança, isto é uma passagem secreta uma gangue de ladrões antes de permissão, propósito eu hein eu hein aquela mesma saída sai aqui, logo próximo filha da mãe desse bicho ae 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 Esse cogumelo parece doce, mas cheira podre, você pode dar ele a alguém, bem Vem cá boneco, show de bola Opa O que é isso? A vontade quer não tirar O ladrão, o ladrão quer roubar meu ouro, vem não ladrão, fica na sua que é melhor que você faz, fica na sua aí ladrão, sai fora, seu otário, soldado O ladrão, o ladrão quer não tirar Money, 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 money Money, money, money Vamos voltar aqui agora, temos as bombas Temos um buraco aqui, podemos colocar bombas Bom Mais um coraçãozinho Então galerinha, fechando por aqui Não esqueça de deixar aquele like Tamo junto, até o próximo vídeo Detonado, compra, vamos até o final desse jogo Que esse jogo aqui é um clássico Não tem como não ter esse jogo no canal Aí é complicado né Beleza, forte abraço, até o próximo jogo Valeu, fui Tchau